Solta a onda pros paredões, piiii! Eu sou pretinho, fino e posturado Eu gosto de fazer dinheiro, gosto de cartão conado Eu sou pretinho, fino e posturado Eu gosto de fazer dinheiro e de cartão conado Empina a bunda piranha, empina na frente do paredão Empina a bunda piranha, empina a bunda piranha Show! Vou te comer na onda Vou te comer na onda Vou te comer na onda Vou te comer Só me aloca Levo pro barraque, é vapu, 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 vapu Levo pro barraque, é vapu, vapu, vapu Bota ela de lado Bota ela de quatro Bota ela de quatro Bota ela de quatro De Japé mais caro vai De Japé mais caro vai De Japé é mais caro, vai Na subida da favela Tu me dá um salve que eu vou descer de x-treme Te leva pra minha panze na subida da favela Tu me dá um salve que eu vou descer de cara Te leva pra minha base Vai ficar de boa, vai ficar suave Vai ficar de boa, vai ficar suave Vai fuder gostoso Na onda do ice, 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 ice Na onda do ice, 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 ice Na onda do ice, 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 ice Na onda do ice, 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 ice Vem cá sua porra louca, sua porra louca, que trepa com uma chota, que trepa com uma boca Vem cá sua porra louca, sua porra louca, que trepa com uma chota, que trepa com uma boca Vou mandar trazer um bagulho que a dogueira viajou Uma parada que deixa ela alucinada e o bom anda trazer um bagulho que a dogemira viajou Traz a cancha e devumada, a cancha e devumada, que a dogueira viajou Traz a cancha e devumada, que a dogueira viajou Olha pra Cirilo, morde a boquinha, olha pra LP, morde a boquinha Olha pra HP, morde a boquinha, olha pro seu pitch vida Morde a boquinha vai, bate na bucetinha vai, na bucetinha Quem é você? É onda da puta ali Bate na bucetinha vai, na bucetinha vai Bate na bucetinha, bate na bucetinha, bate na bucetinha Bate, 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 é o 7 caro toda vez Bate na bucetinha vai, na bucetinha vai Quem é você? É o pique, essa é a onda